Com as novas variantes da Covid-19, será que a gente vai ter que mudar o uso de máscara? Como é que ficam as máscaras de pano, N95, PFF2? É isso que você confere agora no nosso Momento Saúde. Em alguns países da Europa, tem sido recomendado o uso de máscara N95 ou PFF2 no dia a dia. Essa não é uma recomendação ainda para o mundo e não é uma recomendação que se aplica aqui ao Brasil. A gente tem que pensar que máscara tem que ser muito bem usada. Ela tem que ser usada sempre cobrindo o nariz e a boca e usar máscara N95 ou PFF2 não é fácil. As pessoas se sentem muito incomodadas com essas máscaras porque elas aderem muito ao nosso rosto, incomodam. A gente tem, inclusive, muito profissional de saúde que fere o nariz por causa dessa máscara. Então, não são máscaras fáceis de se utilizar. E o que acaba acontecendo é que, como elas incomodam, as pessoas colocam muito a mão na frente da máscara, ficam ajeitando a máscara a todo momento. Essa é uma maneira muito frequente das pessoas acabarem se contaminando, porque a área da frente da máscara é a área mais contaminada. Se eu coloco a mão na máscara e depois levo a mão ao meu rosto, eu perco a proteção dela e, mais do que isso, eu me contamino, eu corro o risco de me contaminar trazendo o vírus que estava na máscara para o rosto. Então, não são máscaras fáceis de se utilizar. A máscara N95, conceitualmente, é uma máscara caracterizada para uso nos profissionais de saúde. A PFF2 era mais utilizada na indústria. São máscaras que têm, sim, uma capacidade de filtração maior, o bloqueio é maior, mas são máscaras, no momento, indicadas para uso em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, em que existe muita geração de aerossol. Uma máscara de pano bem utilizada, ela protege, sim, as pessoas no seu dia a dia. E aí, nós estamos falando fora do ambiente de assistência à saúde. O que a gente vê como problema é que muitas pessoas pegam uma máscara de pano muito fininho e aí, é claro que esse pano não vai bloquear. Uma máscara de renda é muito bonitinha, mas, geralmente, é uma renda que está tampando um tecido também muito fino. Então, a capacidade de bloqueio é muito pequena. Máscara de tricô nem se fala, porque é cheia de buraquinho. Então, a gente tem que usar máscara de tecido mais grosso, com duas ou com três camadas. E essa máscara, ela precisa sempre estar cobrindo o nariz e a boca. Além disso, qualquer máscara, se estiver molhada, ela tem que ser trocada. Inclusive, essa minha que eu estou usando agora, essa é a máscara cirúrgica. Máscara molhou, seja ela de pano, seja ela cirúrgica, seja N95, ela precisa ser trocada. Se ela está molhada, ela não consegue mais filtrar. Uma dica fácil é a gente soprar na máscara. Se a gente sopra na máscara de pano e sai muito ar, essa máscara está muito fininha. Então, essa máscara não está adequada. E lembrar que o uso da máscara tem que ser associado às outras medidas de contenção do vírus. É o distanciamento social e a higienização frequente das mãos. E aí É o distanciamento social e a higienização frequente das mãos.